Olá meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a correção da atividade de revisão de literatura? Então vamos lá! Na questão número 1 eu perguntei, de acordo com o que nós estudamos, pedi para que vocês apontassem uma breve definição de literatura, certo? E a questão correta é a letra B, onde diz que é difícil indicar apenas uma definição, mas de forma resumida a gente pode dizer que é a arte construída pelas palavras. Falei isso na nossa última aula, certo? Espero que você tenha conseguido fazer. Na questão número 2 eu pedi para marcar a opção que contém uma das finalidades da literatura e a resposta está lá na letra D, que é recriar a realidade a partir da visão de um determinado autor. Então a literatura tem esse caráter subjetivo, certo? Na questão 3 eu perguntei se todo texto publicado em um livro pode ser considerado literatura e o porquê disso. Então a resposta correta é a letra D, que não, como a gente falou também na última aula, né? Pois nem todos são de caráter literário. Então como exemplo a gente tem um manual, por exemplo, de instrução, ou um texto relacionado à medicina, um livro assim, que não vai ter um caráter literário. Então mesmo ele estando dividido dessa maneira, tendo sido publicado como um livro, é um livro, mas não é considerado literatura. Na questão 4 eu perguntei o que diferencia a literatura de outras manifestações artísticas, já que nós vimos que a literatura é uma arte, o que vai diferenciar essa arte? E a resposta é a letra B, que é a matéria-prima, a palavra que transforma a linguagem utilizada e seus meios de expressão. Então como essa palavra é utilizada, né? Como as palavras são utilizadas, é que vai diferenciar, ok? Na questão 5 eu perguntei para marcar a opção que contém algumas características presentes em uma obra para que ela possa ser considerada literária. Isso também estava na nossa última aula. Letra A, a sonoridade, a estrutura sintática e o sentido das palavras. Essas são apenas algumas, tá? Então, por exemplo, o uso de figuras de linguagem, dentre outras coisas. Na questão 6, a opção que contém exemplos de tipos de textos não literários. Então já falamos o que é literatura e o que é não literário. Então aqui nós temos alguns exemplos na letra D. Textos jornalísticos, receitas, manuais de instrução, livros técnicos, científicos e históricos, ok? Qual a diferença entre conotação e denotação? Também estava lá no nosso slide da última aula, coloquei um quadrinho lá para vocês. E de forma bem simples, nós temos aqui na letra B a resposta correta. Conotação é o sentido figurado das palavras, enquanto denotação é o sentido real das palavras. Então as figuras de linguagem, por exemplo, ficaram todas na conotação. Elas têm então o sentido conotativo, certo? Na 8, qual a definição de intertextualidade? Isso também estava na nossa última aula. Ocorre quando um texto está inserido em outro texto, na letra A, podendo acontecer de maneira implícita ou explícita. Então o autor pode escolher realmente citar aquele texto, dizendo de quem é, qual o texto é, né? Seria maneira explícita ou não falar qual é o texto e se o leitor conhecer, ele vai compreender essa referência, ok? Na questão 9, falando aí dos nossos autores, tá? Aqui nós temos a autora Adélia Prado, eu pedi então onde ela nasceu e quais as características, as principais obras dela, na verdade. Então na letra C, ela nasceu em Minas Gerais, Divinópolis, e as principais obras têm muitas, tá? Mas aqui estão destacadas algumas, o Pelicano, Terra de Santa Cruz, Quero Minha Mãe, dentre muitas outras, tá? Na questão 10, é uma resposta pessoal, né? Pergunta, você utiliza alguma plataforma digital para ler os seus livros? Se você usa, quais são? E de acordo com o que eu estudamos, você acha que os meios eletrônicos farão com que os livros físicos sejam extintos? E pedi para você explicar. Bem, eu coloquei aqui a minha resposta, que sim, que eu gosto de usar o Kindle, que é o leitor de livros digitais. E eu não acho que os livros físicos irão acabar, acho que as editoras irão se adaptar, como isso já tem acontecido, elas já têm feito isso, ok? Então coloque a sua resposta aí e reflita sobre esse assunto que nós já falamos também ao longo das nossas aulas, ok? Na questão 11, agora falando sobre a autora Ruth Rocha, a resposta é a letra A, ela nasceu em São Paulo e principais obras dela também, ela possui muitas obras, destaquei apenas estas obras aqui, né? Três obras, Marcelo, Marmelo, Martelo, Borba o Gato e O Menino que Aprendeu a Ver. Na questão 12, Ana Maria Machado, principais obras, e onde ela nasceu? Ana Maria Machado nasceu em Santa Tereza, Rio de Janeiro, também possui muitas e muitas obras, né? Ganhou muitos prêmios, como nós vimos também na aula. E principais obras, Bento que Bento Alfrade, Menina Bonita do Laço de Fita, Bisa Bia, Bisa Bel, Camilon, Comilon, entre outras. Questão 13, qual a importância de ter contato com a leitura desde a infância? Comente sobre por que é importante ler para as crianças e estimular a leitura dos mesmos. Então você pode ter colocado a sua resposta aí de uma outra maneira, tá? Mas claro, mostrando que você sabe dessa importância, tá? Então eu coloquei aqui que o contato da criança com o mundo da literatura deve ter início desde cedo, mesmo quando ela ainda não sabe ler, como, né, contação de histórias por algum membro da família, na escola também é importante, pois fará com que ela descubra um brinquedo, né? Um livro como brinquedo e brincando ela vai então aprender, ok? Então é isso, até nossa próxima aula, bons estudos, ótimas leituras, espero que você tenha conseguido tirar todas as suas dúvidas. Um beijão para você!